Olá, desculpa, invasão ou domicílio Não é assalto ou qualquer um outro estilho Só vim trazer minha voz e melodia Sabes como é, boa vibe pro teu dia Segue a minha voz, deixa a música rolar Não tacanhas, deixa a vibe te levar Aumenta o som e abana a cabeça E coloca de lado tudo aquilo que te esqueça Ouve o que eu te digo, vim alegrar o teu dia Te levar nessa viagem pro mundo da melodia Deixa-te levar pra essa viagem se bem Atrás da felicidade cantada pelo se bem Solta um sorriso, vá, dança se quiseres Ou fica parado se é isso que preferes Não deixa nada de ruim te atrapalhar Senta o som, senta a vibe, deixa a música rolar Deixa a música tocar Meu dia vem entrar Deixa a música tocar Deixa a música tocar Deixa a música tocar Deixa a música tocar A melodia que vai entrar Deixa o som entrar Deixa o som tocar Deixa a melodia falar por ti Música a entrar pra ti Isso é música pra ti Deixa o som tocar Esquece o cansaço, manda pra fora as mágoas Lembra de coisas boas, não de coisas amargas Vem pro nosso mundo, não dá oiá, meus amas jovens Sinto o som dessa batida enquanto o autoestima sobe Preto umbe umbe, mano, bata as asas e voa Vai mostrar pra todo mundo o teu momento e agora Não te preocupes se essa música acabar Eu estarei sempre aqui, tu só tens que recuar Seja positivo, no bad feelings Zara Tavares, só bom feeling Deixa o som raiar Senta a brisa, seu planeado não corre bem Improvisa A força pra mudar, tá dentro de ti Acredita no que eu digo, só depende de ti E não deixa nada de ruim te atrapalhar Senta o som, senta a vibe, deixa a música rolar Deixa a música tocar A melodia é te entrar Deixa a nova onda vibrar Deixa a música tocar Deixa a música tocar Deixa a musicró Deixa a música tai Deixa a musica Deixa a música tocar